Boa tarde, jovens deste meu Brasil, verenil. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Boa tarde, porque é tarde na nossa live de hoje. Deixa eu tirar o meu áudio aqui do meu outro vídeo, que eu vou vendo nos comentários aqui ao vivo, fica mais fácil para acompanhar. Pessoal, como é que vocês estão? Todos bem? Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Essa live vai ficar gravada, obviamente, como sempre. Eu gosto de deixar as lives gravadas aqui. O tema de hoje é um tema prolongado, um tema bem bacana. É uma apresentação que eu fiz aqui na UASP, um meetup da UASP aqui na Polônia, o qual eu tenho honra de ser membro e estar participando como auxiliares da galera, de organizar os meetups e estar sempre podendo palestrar e conhecer a galera, enfim. Então, vamos falar um pouquinho hoje sobre o que é o real shift left, o verdadeiro shift left. O que é isso? Para quem está no YouTube, eu deixei uma enquetezinha lá no YouTube. Assim que vocês forem chegando, o pessoal vai chegando, vai se organizando em hora do almoço, eu sei que é complicado para a galera, mas vão chegando aí. Responde a enquete, sim ou não? Você conhece o que é shift left? Sabe o que é shift left? Sim ou não? Sim ou não? Só para ter uma ideia ali para a gente fazer um nivelamento se for necessário, tá? Conforme vocês forem chegando, vocês vão respondendo, depois eu paro o vídeo aqui, paro um pouquinho o conteúdo para dar uma olhada lá e responder e fazer umas observações, tá? Como sempre, eu vou estar observando aqui os comentários, então fiquem à vontade para mandar os comentários conforme vocês forem chegando e se você está vendo o vídeo gravado posteriormente, não tem problema, deixe o seu comentário na descrição do vídeo aqui embaixo, tá? Se você chegou aqui agora, não sabe o que está acontecendo, você não sabe quem sou, eu... Calma. A gente fala sobre o Application Security, a gente fala sobre segurança, a gente fala de uma maneira geral aqui sobre DevSecOps, tá? Se inscreve no canal, já ativa as notificações para você receber sempre que tiver vídeo novo. Faz tempo, faz umas duas, três semanas que eu não mudei a programação do canal, né? Então eu não estou mais com vídeos semanais, então faz umas duas, três semanas que não rolou vídeo, apenas o DevSecOps Podcast, esse vocês veem semanalmente, mas estamos aqui para fazer uma live bacana hoje, tá? Uma live de uma hora, uma hora, quarenta minutos, uma hora, acho que vai levar, tá bom? Mas é coisa bem legal, tá bem divertido, tá bem legal, tá? Então conforme vocês forem chegando, vão dando um oi aí no canal, vou ficar alternando as telas aqui para eu poder conseguir ver todo mundo, ver os comentários, tá? Então tá aqui o conteúdo, né? Opa, aqui ó, tá aqui o conteúdo, como vocês podem ver, a gente vai falar sobre The Real Shift Left, né? Tá aqui um pouquinho da apresentação, vou deixar a tela um pouco maior, mas a ideia é que vocês vão interagindo, tá? Vai mandando mensagem, então ele está chegando gente aí, ó, já me dá um oi aí quem está chegando, quem está colando aí, para eu saber quem que é, de repente o pessoal que está sempre por aqui no canal, o pessoal novo que está chegando, sempre dê um alô aí, tá bom? Bom, deixa eu aumentar aqui, ó, aí, agora sim, agora vocês estão vendo menos de mim e mais da apresentação, então, esse é o material. Para quem está online aí, dá um, só me dá um alô se vocês estão conseguindo ver a tela certinho, por favor, só para eu, não, para mim a segunda visualização aqui está bacana, mas eu não sei se vocês estão conseguindo ver direito, então, me ajudem aí com a visualização, por favor, eu sei que tem gente online, então respondam, por favor, por favor, se vocês não responderem eu vou assumir que vocês estão vendo direito, mas enfim, para mim, pelo menos eu acho que estão vendo aqui, porque para mim passou batido, tá? Bom, vamos lá, pessoal. The Real Shift Left, o material está em inglês, tá? Mas é muito pouco texto, de fato, então eu vou só, eu traduzo aí o que eu precisar, aí, ó, Juarez Henrique de Lisboa, tudo certo, tudo certo, ótimo, Juarez, obrigado, tá? Então, está tudo certo aí, vamos acompanhando. Está em inglês o material, mas é pouco texto, tá, gente? Então eu traduzo aqui, é bem tranquilo para vocês, tá? Esse material já está publicado, no meu, se você for nos meus links aqui, ó, vou até postar aqui embaixo, aqui, ó, linktree, embaixo aqui, ó, linktree.com.br, caso developer, tem um link lá, palestras já publicadas, clica nesse link, você vai chegar nesse material aqui, tá? Então os slides, está tudo lá publicado para você, mais para frente eu vou anunciar de novo esse link aqui, tá? Não se esqueçam, vão deixando nos comentários para a gente interagir. Então, The Real Shift Left, is not enough just testing and fixing when you do your problems? Não é apenas, não é, a ideia aqui é dizer o seguinte, né? Não é suficiente apenas testar e resolver os problemas. Quando você faz isso? What about stopping creating them? Que tal você parar de criar esses problemas, tá? Então muita gente fala do Shift Left, de botar segurança antes no processo, né? Teste antes, aquela tua coisa. Isso é legal, a gente vai ver sobre isso. Mas que tal parar de criar problemas? O verdadeiro Shift Left é o que a gente vai entender nesse bate-papo aqui, tá? Essa é a nossa agenda, três tópicos muito simples, tá, gente? Deve ser COPS, é uma necessidade já aceita, né, pelo mercado, todo mundo já sabe o que tem que ser feito, como tem que ser feito, muita gente só não faz. Shift Left, The Dream, né? Qual é o sonho de fazer o Shift Left? E aí o ponto final aqui, The Real Shift Left, né? A verdadeira forma de você mover a esquerda, né? Eu coloco aqui a realidade ou não, né? A realidade ou não, dependendo do cenário, tá? Então, três tópicos bem tranquilos pra gente entender The Real Shift Left, tá bom, gente? Vamos lá. Só um pouquinho sobre mim. Como eu falei, essa apresentação foi aqui na Polônia, né? No grupo de meetup da Wasp, então tem uma apresentação sempre inicial. Mas a galera já me conhece aqui no canal. Pra quem não conhece, dá só uma resumida nesse slide, né? Cássio, tô com 34 anos, eu sou de São Paulo, Brasil, mas moro na Polônia atualmente. Dezenove anos aí de estrada, hoje eu atuo como Application Security Engineer ou Cyber Security Engineer, também sou desenvolvedor, tenho um canal no YouTube, tenho o DevSecOps Podcast, organizo a B-Sides aqui em Cracóvia, também sou o DevSecom Chapter Lead aqui na Polônia. Alguns nomes como você me acha aqui na internet e outros interesses, tá? Mas isso aqui é só um slide aí, pra quem já me conhece, é um slide repetitivo. Bom, vamos lá. O que que é DevSecOps ou o que que é o tal do Shift Left? Num modelo bem macro, tá, gente? Como acontece no mundo real, né? No ciclo de desenvolvimento, codificação, build ou construção, o teste e o deploy. De uma maneira bem crua, é isso que acontece no dia a dia das empresas. Codificam, constroem, faz um teste, né? Uma fase de teste ali, deploy, produção, tá fazendo o delivery ali da aplicação, tá? De uma maneira bem tranquila, é isso que acontece no dia a dia de hoje. E no passado era muito assim também, tá? Aí, alguém um dia chegou e falou assim, cara, é importante a gente começar a testar a segurança dessa parada, né? A gente só faz código, só entrega código, mas e a segurança? Como é que fica a segurança? Aí, um belo dia, alguém chegou, deu uma ideia e falou, cara, a gente podia fazer um teste de segurança, né? Depois que entregou tudo, a gente vai lá e testa a segurança. Vamos ver se tá funcionando, vamos ver se tá seguro, né? E aí, surgiu mais ou menos, tá, gente? O pessoal do Pentest aí, não me xinguem, tá? Mais ou menos, o Pentest entrava nesse final de processo, né? Quando a aplicação já estava em produção, alguém vinha e fazia um Pentest, tá? Esse Pentest, normalmente, ele acontecia uma vez por ano, né? Uma vez por ano. Por quê? Porque Pentest é caro. Essa é a grande verdade. Pentest é caro. Um profissional de Pentest é caro, um contrato de Pentest com uma empresa de Pentest é caro. Ferramentas de Pentest, de uma maneira geral, são caras as Enterprise, mas tem muita coisa open source, né? Mas, de uma maneira geral, fazer Pentest é caro. Então, as empresas fazem o quê? Uma vez por ano, ela contrata uma empresa de Pentest e faz um Pentest. As empresas que não têm um profissional de Pentest dedicado, tá? Ou, se tem, ela não tem um Pentest pra cada aplicação, né? Então, demora bastante, tem uma série de coisas que a gente pode automatizar, mas, de uma maneira geral, era assim que acontecia, tá? Muitas vezes, as empresas faziam isso pra estar em compliance, né? Muitas regulamentações, muitas normas pedem que você faça teste de segurança ao menos uma vez ao ano, tá? Isso reduziu algumas, dependendo da norma ou da fiscalização lá, eles pedem duas vezes ao ano. Então, melhorou um pouco com relação a isso, mas é assim que acontecia no passado, tá? E aí, a gente falou assim, cara, mas e se a gente pudesse testar antes a parte da segurança? Se a gente não precisasse esperar até o final do processo aqui? E se a gente pudesse testar antes a segurança? Legal, né? Afinal, durante o nosso desenvolvimento, antes de ir pra produção, a gente falir da segurança. Pô, legal. Então, a gente continua fazendo Pentest uma vez por ano, porque é importante, acha bastante problema, a gente vem pra corrigir um dia, quando puder. Mas, que tal a gente fazer teste antes, né? E aí surgiu esse cenário, onde o Pentest continua, onde os deploys acontecem de qualquer forma, mas tem um teste de segurança antes durante o desenvolvimento, né? Ou durante o processo, vamos dizer assim. E aí surgiu, primeiramente, vamos dizer assim, de uma maneira geral, o SAST, né? Static Application Security Testing. Ou seja, durante a fase de teste, alguém ia lá e fazia um teste estático do código. Rodava um checkmark, um veracode, um sneak, um whatever, né? Qualquer ferramenta de SAST, é um Sonar Cube, que não é SAST, mas enfim. Então, rodava lá o SAST. Beleza, achei um monte de vulnerabilidade aqui, mas deploy anyway, deploy de qualquer jeito e continuou fazendo o Pentest uma vez por ano, né? Então, se eu já fiz o meu Pentest desse ano, tem um 500 deploy na frente que eu vou pegar ano que vem, tá? Mas tem um teste aqui agora que eu valido e começo a ver alguns tipos de problemas. Isso é legal. Só que aí alguém falou assim, cara, não seria melhor a gente melhorar isso? A gente podia fazer assim, cara, vamos fazer um Pentest duas vezes por ano. Acho que é importante, né? Pô, afinal, a gente está demorando muito para resolver os problemas, achar e resolver os problemas. Então, vamos reduzir isso para duas vezes por ano, né? Duas vezes por ano, ou seja, cada semestre faz um em janeiro, um em julho, né? Mais ou menos. Legal. Então, vamos reduzir esse tempo. Vamos agora fazer o deploy de vez em quando, baseado no resultado que vier do SAST. E uma nova solução foi introduzida aqui, o DAST, Dynamic Application Security Testing. Então, os famosos Web Scanner, né? Então, colocou-se agora duas formas de testar a sua aplicação. Então, uma coisa é olhar para o código, outra coisa é olhar para a aplicação. E eu vou fazer o deploy de vez em quando. Quando é o de vez em quando? Quando não tiver vulnerabilidade crítica, por exemplo, no meu SAST ou no meu DAST. Poxa, legal. Eu já criei uma maturidade maior agora, né? Olhando para o Shift Left, já criei uma maturidade maior no sentido de eu não faço mais deploy de qualquer jeito, eu faço o pen-test duas vezes por ano, uma frequência um pouco maior, apesar de não ser a ideal, mas eu tenho um teste aqui antes de fazer o meu deploy. Isso é importante. Ou seja, com isso eu garanto que eu estou olhando para os meus problemas de segurança antes da minha esteira, tá? Isso é muito importante. E aí, alguém teve uma belíssima ideia de falar, cara, por que eu preciso esperar chegar na fase de teste da minha aplicação? Se na fase de build eu já posso fazer isso, né? Eu posso trazer isso mais para a esquerda ainda. Pô, legal. Então, a gente continua o nosso pen-test duas vezes por ano, deploy de vez em quando baseado nas soluções, mas agora, em vez de fazer na fase de teste, né? Que a gente estava fazendo os testes de segurança aqui, eu trouxe eles para o momento de build, né? Que é mais ou menos o que a galera fala hoje em dia, né? A necessidade já aceita, né? Então, durante a minha pipeline, por exemplo, eu já posso executar esses testes. E eu introduzi ainda mais uma solução aqui. Agora, o SCA, Software Composition Analysis. É muito importante olhar para os componentes de terceiros, né? Aquelas coisas todas. Componentes open source. Então, agora eu tenho SAST, SCA e DAST, não mais na fase de teste de uma aplicação, mas na minha pipeline, no deploy para o próprio ambiente de desenvolvimento. Então, opa, lá no seu processo você está movendo a esquerda já. Olha que legal essa evolução. Mas ainda não é o mundo ideal. Por quê? Porque você pode ter problemas aqui, pode achar um monte de vulnerabilidade, não corrigi-las, porque pode ser crítica, não vai demorar tempo, enfim. Vai para a produção de alguma forma. Então, alguém teve a ideia de falar, cara, e se a gente trouxer isso ainda mais para a esquerda? Durante o código, o cara está criando o código, a gente começa a olhar os problemas de segurança. Legal, mas como? Como isso pode acontecer? A gente mantém o que a gente já tem, né? Faz o pentest duas vezes por ano, faz o deploy de vez em quando, se não tiver vulnerabilidade crítica, traz as três soluções aqui para a fase de build na nossa pipeline, a gente mantém isso. Posso quebrar meu build, posso não quebrar meu build, mas estou olhando para isso, isso é importante aqui. E durante o meu código, enquanto o desenvolvedor está codificando, a gente pode introduzir, por exemplo, ferramentas como o Lint, para ajudar ali a semântica do código, olhar para problemas de segurança, e Code Review. Code Review não só para performance do código, boas práticas, aquela coisa toda, mas um Code Review para segurança. Garantir que aquele código não está traduzindo um problema de segurança, e alguém está olhando para ele de uma forma empírica, tá? Isso não escala, mas eu estou colocando validações no processo antes possível, né? O quanto antes possível, no caso aqui na fase de código aí, tá? E isso aqui está bacana, né? Olhando para o primeiro modelo ali, quase não tinha segurança agora, a gente já tem, opa, três, quatro, cinco coisas aqui, seis coisas que nos ajudam, né? Lint, Code Review, SAST, SCA e DAST, além do Pentest, que continua aqui duas vezes por ano, tá? Mas aí, a gente pensa assim, cara, dá para fazer muito mais, né? A gente pode chegar no sonho, né? No mundo do sonho, que é o que eu coloquei aqui, né? O sonho, né? The dream, shifting left, the dream. Então, nessa esteira, vamos dizer assim, nessa pipeline de desenvolvimento, a gente tem várias coisas de segurança que a gente pode ter aqui. Não só aquelas ali que a gente passou anteriormente, porque aquelas anteriormente é o que eu falei, já é aceitável que todo mundo precisa daquilo. E ainda assim, tem gente que não faz. Mas esse sonho aqui seria o ideal a gente alcançá-lo, porque, porra, você vai falar assim, legal, Então, eu estou olhando para a segurança em todas as etapas do meu desenvolvimento. Todas, né? Talvez aqui não estejam todas, de fato, mas 90% das partes, tá? E aí, o que são elas, né? Enquanto eu estou na fase de código, por exemplo, eu posso olhar e eu posso fazer ferramentas de pré-commit hook. Evitar que o desenvolvedor coloque, por exemplo, chaves, senhas, coisas desse tipo no código. Então, quando ele for fazer o commit do código, for sair da máquina dele, na raiz, essas ferramentas validam de acordo com as políticas que você estabelece e não deixe esse commit acontecer. Isso é crucial para evitar falhas de vazamento de chaves e coisas do tipo, tá? Plugins da IDE para ajudar esse desenvolvedor. Isso aqui é óbvio, né? Mas tem gente que ainda não usa. Code review, a gente acabou de comentar, ainda continuo fazendo política de code review. E repo policies, né? Meio repo policies estão bem atrelados com code review. Você pode falar assim, ó, para todo pull request, merge request que tiver na minha branch aqui específica, vai ter que ter um code review, três pessoas têm que aprovar, esse é o checklist, todo item tem que estar validado. Então, isso ajuda bastante a reduzir o impacto. E veja que eu estou na fase de código, ou seja, enquanto o desenvolvedor está tomando conta do negócio, enquanto ele está literalmente criando as vulnerabilidades, porque é ali que as vulnerabilidades nascem, né? Se a gente parar para analisar de uma forma bem fria, né? Code repository é uma fase importante, porque aqui a gente coloca secret management, ou seja, aquelas secrets, aquelas senhas, aquelas chaves que ficariam no código chumbado, no arquivo de configuração, elas passam a ir para um cofre. Então, esse cofre passa a ser parte integral do nosso processo de desenvolvimento de software, para que consiga armazenar esse tipo de informação sensível. Então, ele vai fazer o handle disso, ele vai cuidar de armazenar essas informações, liberar essas informações para quem é de acesso e para quem não é de acesso, tá? Seguindo adiante, a gente tem as fases de pré-build e post-build. Então, aqui a gente já está falando de CICD, né? Nesse quadrado vermelho aqui do meio, CICD. Então, antes de eu compilar a aplicação no meu pipeline, por exemplo, até para otimizar tempo de esteira e questões desse tipo, SAST, static application security testing, rodo lá o meu checkmarks, por exemplo. SCA, vou olhar para minhas bibliotecas de terceiro, rodo lá o meu checkmarks, por exemplo. IAC, infrastructure as code, meu Dockerfile, meu Ansible, meu CloudFormation, estão criando uma infraestrutura. E se tem problemas nele? Vocês estão criando infraestrutura com porta aberta, com IP público aberto, sem autenticação, protocolo que não deveria, enfim. Então, IAC, eu posso usar o Kix da Checkmas também para fazer isso. Eu faço propaganda da Checkmas porque Checkmas é top de mercado. Mas para tudo isso tem várias outras ferramentas, tá, gente? Então, três soluções aqui durante o nosso CICD, antes ainda de compilar o código, tá? Antes de construir nossa aplicação. Depois que eu buildei, né? É legal abrasileirar, né? A portuguesar os verbos ingleses. Mas depois que eu fiz o build, né? Da minha aplicação, eu vou fazer um container scan. Eu posso fazer uma análise desse container que eu gerei, se eu for uma aplicação Docker ou não, né? Por exemplo. Posso ter vulnerabilidade na imagem, no sistema operacional, em componentes lá da imagem. Mauer scanning, ou seja, eu gerei uma DLL, gerei um executável, gerei um JAR. E se por acaso alguém nesse processo introduzir um malware nesse arquivo? Eu posso fazer um malware scan em algumas soluções, como o MetaDefender, por exemplo, para evitar que isso aconteça, para evitar que eu distribua o meu software com malware. Eu quero garantir que no meio desse processo não teve algum problema, tá? Code signing, né? Garantir que eu, minha empresa, eu, Cássio Matisse Pereira, assinei digitalmente com o meu certificado que eu gerei essa DLL. Ele pode ser verificado que eu gerei, né? Então, você baixa lá um software da Microsoft, por exemplo, você consegue fazer o checksum, esse tipo de coisa, né? Validar, de fato, o hash, essas coisas, quem gerou aquela DLL, né? Isso é crucial para a entrega do software, para a delivery do software, tá? E aí, a gente está falando de CICD. Posteriormente, eu tenho uma fase de teste de um ano geral, num ambiente ali que já está a aplicação deployada, né? A aplicação entregue. Então, eu posso já executar o meu DAST, o meu teste dinâmico, como a gente já comentou anteriormente. Posso rodar o meu teste interativo, como o IAST, ferramentas como o Checkmark, a Conetix, vão te ajudar a fazer isso. Posso trazer o meu pen test para cá, olha que legal. Aquele pen test que eu fazia duas vezes por ano lá em produção, eu posso trazer ele para cá no meu ciclo de desenvolvimento. E aqui é importante destacar que o pen test deixa de ser caro. Por quê? O pen test caro é quando você dá a URL para o cara e fala, testa aí. Vai ficar caro. Você tem muito escopo, é muita coisa. Vai demorar para ser executado, vai achar coisa para caramba, você não vai corrigir nada, e ano que vem você vai ficar puto de novo. Você só faz porque você tem que estar em compliance. Então, quando você traz o pen test para o seu ciclo de desenvolvimento, o que você quer dizer? Olha, senhor pen tester, o meu escopo é este aqui. Eu tenho um e-commerce, eu estou fazendo um deploy neste momento da página de checkout, ou da página de cadastro de usuários. Então, o pen test é focado neste escopo. É um pen test muito mais barato, muito mais rápido, muito mais eficaz. Então, dá para ser introduzido no seu ciclo de desenvolvimento seguro. Posso fazer requisitos, testes de requisitos, testes manuais, que às vezes eu não consigo automatizar por algum motivo, eu vou testar aqui, e aí eu posso fazer uma conjunção com o time de Ikea, por exemplo, e coisas do tipo. E quando eu faço o meu deploy, entrego a minha aplicação, compliance as a code, garantir que tudo ali está estruturado da forma que foi, que deveria ser, e óbvio, por último, não menos importante, mas alerta e monitoramento. Coleta de logs, centralização desses logs, integração consciente da vida, mas olhar para a saúde da sua aplicação. E para sustentar e auxiliar tudo isso, um processo de gestão de vulnerabilidades, vulnerability management, e óbvio, coletar QPIs de tudo isso. Quantas vulnerabilidades, qual time produz mais, qual projeto tem mais problema, o tempo do meu scan, quanto é que a minha esteira está demorando, zero dos QPIs para o seu deve ser copo funcionar bonitinho. Então, isso é crucial. E o próprio gestão de vulnerabilidades. Então, aqui, depois de pre-build, post-build, teste, deploy, a gente está achando problemas, procurando por problemas. E aí, a gente achou esses problemas, a gente centraliza eles num processo de gestão de vulnerabilidades, endereça para os times, corrige, prioriza, retesta, aquela coisa toda. Então, isso é crucial nesse processo também. Olhando bem de perto, quando a gente está falando aqui de pre-build, olhando essas três ferramentas, como SAST, ECA e AC, a gente está falando de 100% de code coverage. 100% de code coverage quer dizer, eu estou testando do ponto de vista de segurança, 100% do meu código. Se eu tenho SAST, ECA e AC na minha pipeline, no meu ciclo de desenvolvimento. Quando eu falo de introduzir post-build, pré-build e post-build, e aí no post-build, olhando para container scam, hoursign, codesign, e aí até, eu desconsiderei esse desenho aqui, está errado. Eu preciso fazer um link com essa terceira caixinha aqui. DAST, YAST, por exemplo, de pentest, aí você tem 100% de app coverage. 100% da sua aplicação, de maneira geral, está sendo testada do ponto de vista de segurança. E ainda, olhando essa parte aqui que eu estou falando de pre-build, SAST, ECA e AC, a gente está falando de código. Código-fonte. Se a gente está falando de código-fonte, tudo isso pode ser antecipado. Eu posso trazer tudo isso para cá, na fase de código. Então, o meu desenvolvedor pode rodar o meu SAST, pode rodar um scan SAST, pode rodar o IAC nos seus arquivos, pode rodar o SCA para checar os componentes de terceiro, constantemente. Na ideia dele, por exemplo. Na minha pipeline, eu postei isso como double-check. Então, isso pode ser antecipado ainda mais no shift-left, no dream. Aqui a gente está falando do sonho, como está escrito aqui embaixo. O dream. The dream would be to do like this. Beleza? Mas, gente, a gente está falando do real shift-left. Real shift-left é outra parada. Por quê? Quando a gente fala desse cenário que eu destaquei agora, a gente está falando só de encontrar problemas. É tudo sobre encontrar problemas durante o ciclo de desenvolvimento de software. Depois que o desenvolvimento já começou. Estou traduzindo aqui para vocês. Depois que o desenvolvimento já começou. E qual é o ponto aqui, gente? Depois da primeira linha de código, não tem volta. There is no way back. Por quê? Eu fui desenvolvedor por 15 anos. Quando você começa a codar, você só quer ir para frente, mano. Você não quer parar para corrigir bugs, você não quer parar para ver testes, você não quer parar para ver vulnerabilidades. Você não quer. Você quer ver um projeto novo, você quer fazer a próxima classe, você quer fazer o próximo método, você quer ir para frente. É quase como um ciclo de pensamento fluido. Existem técnicas de refactoring, existem técnicas de arquitetura, várias coisas que o desenvolvedor faz e participa para fazer o código dele de uma maneira geral. Mas, do ponto de vista de segurança, ele é como se fosse uma barreira nesse processo de pensamento. E isso atrapalha demais o cara. Ele não gosta de fazer isso. Então, quando a gente tem tudo aquilo na nossa teira, que temos que ter e é legal, de uma maneira geral, a gente está encontrando esses problemas. E aí, cada vez que encontra problema, ele volta para ser corrigido. Outro problema, ele volta para ser corrigido. Tem que ter. Mas isso aqui cria uma fricção no processo. Todo processo que tem uma fricção, por menor que seja, ele tende a falhar. Tende a ter problemas. Então, é isso que a gente quer evitar aqui com The Real Shift Lite. E aí, avançando um pouquinho, quando a gente fala do Scrum, o próprio Scrum, ajuda a gente a entender isso. Porque você tem lá User Stories, Product Backlog, Planning Meeting, a própria Sprint Backlog, duas a quatro semanas acontece um Sprint, a Daily, diariamente. Você tem o Scrum Master, Product Owner e o Deployment aqui na frente. E aí você tem Sprint Review, Sprint Retrospective. De uma maneira bem simples, é assim que acontece o Scrum, uma das metodologias ágeis, que é o pessoal mais utiliza aí ao redor do mundo. Mesmo aqui, você vai criar Sprints ou itens no seu backlog ou coisas do tipo que vão criar fricções na sua esteira. Vão criar fricções no seu processo. Falar, putz, em vez de eu pegar um Sprint inteiro para desenvolver, eu vou pegar um Sprint inteiro para resolver bug. Já acontece, mas é muito difícil o time dedicar um Sprint inteiro, o P.O. dedicar um Sprint inteiro para correr de bug. Quanto bug, que é funcional para o software, quanto mais vulnerabilidade, que não é requisito funcional. Então aí acaba tendo um outro problemaço. E aí o tio traz para vocês o The Real Shift Left. O que é o The Real Shift Left? É o que eu queria que você mais aproveitasse aqui nessa palestra de hoje. Quando a gente olha para o ciclo de desenvolvimento de uma maneira geral, agora olhando de uma maneira maior ainda, eu trouxe aqui agora, podem ver, requirements, os requisitos, e a fase de design, a arquitetura, já tinha código, build, teste, deploy, e manutenção. Então agora com um panorama um pouquinho melhor, poderia colocar até esses slides, no primeiro slide que a gente falou. Mas de uma maneira geral, esse é o ciclo completo. Só que aí, quando a gente fala, olhando para isso aqui, onde é o mais Shift Left? Onde é o mais Left aqui? Requisito. Requisito funcional. Requisito funcional, não funcional, enfim. Então quando a gente pega aqui os requisitos, aqui está o verdadeiro Shift Left, aqui está o verdadeiro Left. E a segurança que a gente falou até agora, está naquelas outras etapas lá. Aqui ainda não. Mas já existem algumas coisas que o pessoal faz aqui, a gente já vai tocar nesse ponto em alguns momentos. Mas o ponto aqui é, quando a gente olha para um requisito, a anatomia de um requisito, anatomia de um requisito não, a filosofia de requisito, vamos dizer assim. Ele é basicamente, ele é composto por requisitos funcionais, requisitos não funcionais e security requirements, requisitos de segurança. E aqui é um problema. Por quê? Requisito funcional é o que o Scrum Master vai focar, é o que o PO vai focar, é o que o Dev vai de fato construir, desenvolver, é o que vai ser entregue lá na frente. Preciso que cadastre o meu usuário, preciso que o meu usuário faça login na tela. Esse é o requisito funcional. Então ele precisa pôr um usuário e senha, apertar o botão login e acessar o sistema. Requisito funcional. Requisito não funcional. O login não pode demorar mais de um minuto para acontecer. A requisição, request, responsa, entrar na tela de login, não pode demorar mais de um minuto, não pode demorar mais de 30 segundos. Vamos supor que demore mais ou menos, está ok. Requisito não funcional. A tela de login tem que ser amigável. Requisito não funcional. Então se ela não for amigável, vai funcionar, mas em vez do software vai ser entregue. Obviamente tem que atender esses requisitos. Requisito de segurança. Olha, a tela de login tem que ter proteção contra bot, tem que ter proteção contra brute force, tem que ter proteção de criptografia de dados. Tem uma série de requisitos aí. Então veja, o dia que chegar lá na frente, a gente falou do shift left, então requisitos, design, code, build, aquela coisa toda. A hora que chegar lá na frente, de teste, por exemplo, alguém vai falar assim, pô, essa tela de login está demorando 40 segundos para a coisa. Ah, tudo bem. Não está 30 que era o requisito não funcional, mas tudo bem. A gente reduz depois. Pô, tinha um requisito de segurança aqui, que era colocar um capture para fazer anti-brute force. Ah, tudo bem. Põe depois. Por quê? O requisito funcional já está atendido. Então o depois, gente, para essas outras coisas, é muito risco quando a gente fala de segurança. Aqui que mora o perigo. Porque o depois é, a tela de login está funcionando. Aí vai ter teste, vai ter deploy, vai passar por todos aqueles testes de segurança. Não vai ter SQL injection, não vai ter nada. Está muito lindo. Mas você não tem uma proteção contra brute force, por exemplo. Você está criptografando os dados, por exemplo. Isso vai virar outra sprint, outro backlog, e o seu desenvolvimento nunca acaba. De certo modo, essa que é a grande verdade. Mas o pior de tudo é, você está em risco com algumas, quando a gente fala de algumas ameaças. E aí entra a questão que eu quis trazer aqui. Quando você tem alguns requisitos de segurança, de uma maneira geral, eles vêm de um threat modeling. Alguém faz threat modeling na sua empresa, durante o seu ciclo ali. E esse threat modeling gera, deriva requisitos de segurança, que deveriam ser implementados durante o seu ciclo de desenvolvimento para garantir que a aplicação estivesse segura. Afinal, como eu sempre digo, threat modeling é a arte de resolver vulnerabilidades, ou corrigir problemas, mesmo antes do software existir. Essa é que é a realidade. Mas nem sempre você tem um threat modeling. Então, quando a gente fala do requisito em si, ele sim é o real shift left no ciclo de desenvolvimento. Para o desenvolvedor, para o PO, para o Scrum Master, para a empresa, para qualquer um. Esse é o ponto. O requisito em si. Tudo começa no requisito. Alguém tem uma ideia de software, uma necessidade. Um usuário, um negócio, uma empresa. Alguém tem uma ideia de software, precisa definir esse requisito. Analista do sistema. Alguém vai listar esses requisitos. E se, no momento de listar esses requisitos, a gente tenha... Não vai morrer, né? Não vou mudar a engenharia de software hoje. Hoje. Mas você vai ter o requisito. Ou seja, functional requirements e non-functional requirements vão continuar existindo. Mas e se o requisito de segurança, de fato, estivesse dentro do requisito funcional? E se o requisito funcional e o requisito de segurança fossem uma coisa só? Não seria fantástico? Por quê? Aqui é onde a gente está falando de parar de criar os problemas. Aí o meu SAST, o meu IAST, o meu DAST, o meu SCA, o meu IAC vão ser todos double check. E não mais os meus validadores, não mais os meus gates. Então, as ferramentas estão ali para eu só... Ah, deixa eu ver. Só para garantir. Igual o seu plano de saúde, igual o seu seguro do carro. Você faz, mas você não quer usar. Mas, pô, vou fazer um seguro do carro aqui contra roubo. Contra batida nem precisa, mas contra roubo. Pode ser que eu nunca seja roubado, mas vai que. É a mesma coisa. O ideal é que essa ferramenta de segurança, se fossem litoralmente, vai que. Mas que você se preocupasse com toda a segurança desde o princípio. Obviamente, nada daquilo é descartado, tá, gente? Ah, SCA, toda aquela picture, né, que eu mostrei, continua. Mas e se a gente parar de construir os problemas na raiz. E aí é que é o ponto. Considerar a segurança já, junto com os requisitos funcionais. Como, Cássio? Olhando para esse requisito aqui, e não preciso nem traduzir o texto, vocês não precisam ler agora, né, ler com calma. Mas se você parar para pensar, eu estou falando de um requisito aqui, de uma página de login, onde basicamente ele fala assim, cara, o usuário precisa pôr o seu, tem dois campos lá, né, usuário e senha, ou login e senha, e ele precisa preencher esses campos, dar um ok, e aí se for autenticado, ele vai para a tela principal, se não for autenticado, dá a mensagem genérica para ele, e está tudo certo. É um requisito funcional. Login vai funcionar, previamente já teve um cadastro de usuário, aquela coisa toda. Então, o requisito em si, ele está perfeito. do ponto de vista funcional, mas do ponto de vista de segurança, não. Para esse requisito estar perfeito, do ponto de vista de segurança, essas perguntas aqui, por exemplo, deveriam ter sido feitas, tá? Brute force ataques, né? E aí, e sobre ataques de brute force? Será que não deveria ter um capture, né? Ou, aliás, deveria ter um capture, né, que deveria ser resolvido antes do login acontecer. E que tal about, que tal about, né? Que tal sobre criptografia, né? Esses dados, né? Usuário e senha, deveriam ser encriptados usando o algoritmo XPTO, né? Durante o transporte, durante o seu armazenamento. E about social engineering, né? E se a mensagem do usuário, a mensagem do login é errado, não deveria especificar, né? Se é o usuário ou o senha que está errado. Por exemplo, você digitou lá o usuário e senha, aí ele fala, a senha está errada. O sistema já está falando para o hacker, olha, o usuário está certo. Saca? Então, isso é um grande problema. Então, mensagem genérica, tem a ver com social engineering. Login monitoring, né? Cada tentativa de login deve ser registrada, no mínimo, tais dados, né? IP, data e hora, HTTP, post, get, não sei o quê, qual que é o URL, o usuário que ele tentou, a senha que ele tentou, enfim. E o status? Foi login com sucesso ou foi login com falha? Com base nesse monitoramento, se você tiver muito login falha num curto período de tempo, você pode mandar um alerta de tentativa de brute force, por exemplo. Basamento credencial, por exemplo. Dentre outros, eu coloquei aqui algumas questões. Quem vai fazer essas questões para definir o requisito funcional junto com o requisito de segurança, junto com o requisito funcional? O cara de segurança. Então, para definir o requisito funcional do software, não só o usuário, o analista de sistemas, de uma maneira geral, mas também o security owner, o security champion, o security whatever, tem que estar lá junto para fazer essas questões. O desenvolvedor, o arquiteto, o analista de sistemas, talvez não vai ter esse conhecimento para falar sobre isso. E aqui é o real shift left, porque, de fato, o nosso requisito funcional vai nascer com segurança. E não segurança é um item para ser pensado ou feito depois. Aí é o ponto. Então, quando a gente fala de threat modeling de uma maneira geral, ele já acontece. na fase de design de uma maneira geral das aplicações, você tem ali já o diagrama, a arquitetura da aplicação, você já fala, opa, vou fazer um threat modeling com base nisso. Mas você fala, Cássio, como é que você vai fazer um threat modeling antes disso, na fase de requisitos? Você nem tem os requisitos, você está listando os requisitos ainda, você não sabe como o software vai ser de fato. Dá para você fazer um threat modeling como um brainstorm. Se você sabe que é um cadastro de usuário, uma listagem de usuário, um login, você já tem mais ou menos um diagrama de aplicação. Um diagrama de caso de uso, pelo menos. Então, daí você já consegue derivar várias ameaças. Várias. Talvez não reais, porque o threat modeling você vai ter lá. Vai estar rodando essa máquina com essa máquina, aqui está rodando com uma admin, aqui está rodando com privilégios menores. Então, você já tem um certo nível de ameaça ali para cada ambiente olhando para a arquitetura da aplicação, olhando para o desenho de arquitetura de fato. Enquanto na fase de requisitos você não vai ter isso. Mas na fase de requisitos você consegue listar várias threat modeling, fazer o threat modeling e listar várias ameaças que vão te ajudar a definir os requisitos de segurança dentro do requisito funcional. Porque, de novo, eu falei aqui atrás, né? Criar fricção no processo é um problema. Então, quando você está definindo o principal, qual é o principal? Requisito. Requisito do software. Se esse requisito já nascer com as devidas preocupações, ele vai ser desenvolvido com tudo aquilo. Então, se o requisito não for mais, cria uma tela de login com dois campos e um botão de login. Mas sim, cria uma tela de login com dois campos e um botão de login e o dado tem que ser criptografado, tem que ter um capture e tem que ter log. Percebe que ele só, o definition of done depois, definition of ready depois, lá na frente no processo, quando for desenvolver de fato, só depois que tiver o requisito inteiro pronto, não parte dele. Agora, se você pega o requisito e outros aspectos dele como requisito não funcionar, o requisito de segurança, esses plugs, né? Eles podem ser descartados e são descartados no dia a dia, assim que as empresas fazem. Ah, estamos atrasados. Mas o que falta? Ah, falta o capture na tela de login. Beleza, tira, não precisa. Se ele é um requisito separado, ele vai sair fora. Se ele é um requisito junto, funcionar uma coisa só, tende a não cair. Tende a falar, cara, o requisito é A, B e C. Eu só fiz A. Está errado. O requisito todo é A, B e C. Tende a ser feito de uma maneira mais segura, vamos dizer assim, né? Então, aqui é o ponto, né? Tirar do Threat Modeling com o Brainstorm, por exemplo, antes, os requisitos de segurança, para você conseguir ter o requisito funcional já com os requisitos de segurança. Ou seja, então, para fazer tudo isso, você precisa envolver o security team, o security guy, o cara de segurança, o time de segurança da sua empresa. Seja security champion, security owner, whatever, cada empresa chama de um jeito. Ah, mas é agile. Legal, então, lá na definition dos user stories, no product backlog, nas plannings, na daily, o cara de segurança tem que estar participando de tudo isso para fazer essas indagações, esses desafios, né? Para a galera e colocar esses pontos lá. Tá? Importantíssimo, né? Lá no Microsoft SDL, a primeira fase, por exemplo, é training. Então, treinar todo mundo, inclusive os usuários ou os business guys, porque são eles que demandam o software. Eles que falam, ó, o software agora precisa ter isso. Vem de lá, de uma maneira geral. O requisito nasce ali. Então, se esse cara tem segurança na cabeça dele, ele pede um requisito muito mais claro que o analista do sistema, o dev, enfim, o PO, alguém que vai chegar ali para ser produzido, criar uma produção ali de software, de fato, chegue muito mais seguro. chegue muito mais mastigado do ponto de vista de segurança. E não apenas o requisito funcional em si, do software em si, né? Desacoplado com os requisitos de segurança, mas sim requisitos com segurança embutida. E isso é muito fantástico. E aí sim você faz o shift left acontecer. Cara, o software vai nascer. A ideia da concepção do software vai ter segurança. E durante o seu ciclo, ele vai seguir todos os testes, validações que a gente já viu anteriormente, tá? Legal você pensar em definir um baseline, né? Ter, por exemplo, um minimum cyber security requirements, né? Ter um nível de requisitos mínimos que você tem que ter para desenvolver qualquer software na sua empresa. Por exemplo, eu tenho uma lista de, sei lá, X itens que falam, ah, o software não pode ter, o software tem que ter isso, isso e isso. Ah, por exemplo, o software não pode ter usuários sem achombado em código. O software não pode ter nenhuma comunicação não segura, que não seja HTTPS, por exemplo. Então, requisitos mínimos, que um documento padrão, todo mundo lê isso, a empresa inteira vai estar ciente disso e todo mundo tem que seguir dessa forma e fazer dessa forma. Então, isso é muito importante, porque você define um baseline de como a sua empresa tem que produzir o software. Isso ajuda muito até na criação dos requisitos também. Então, para que isso aconteça, pelo menos esses três, quatro itens aqui, tem que estar em place, tem que estar implementado na empresa de uma maneira geral. Aí você consegue fazer esse shift left de uma maneira bem mais tranquila. Ou seja, adicionando um ponto ainda nisso, se você definiu requisitos bonitinhos lá, requisito funcional, caso de uso, aquela coisa toda, junto com segurança, isso ajuda você a definir casos de teste lá na frente. Você falou que não pode ter usuário sem achombado no código, o requisito de segurança é seu, você consegue testar isso de forma automática. Pô, eu vou pôr uma regra no meu SAST que valida se eu tenho um usuário sem achombado. Eu vou pôr uma regra lá no meu pre-commit hook, eu vou pôr uma regra lá no meu DARS, se tiver alguns oaricenhas vazando em algum lugar. Então isso ajuda muito, até definir os seus testes automatizados lá na frente de segurança. Isso deve ser cópia, gente. É todo esse ciclo com o máximo de automação possível e olhando para o shift left, o verdadeiro shift left. Não tirar o pen test do começo e botar o pen test na primeira linha de código. Isso não é shift left. Isso é colocar burocracia no processo, colocar uma trava no processo, colocar um problema ali que não vai ser resolvido e vai criar fricção e ninguém vai fazer. Criou fricção, alguém vai burlar. É simples assim. Ou seja, com tudo isso, quando a gente olha para requisitos, a gente tem todas as definições e test cases que vão ajudar a gente a fazer isso. Eu tenho baseline para poder fazer automação. Então se eu tenho um baseline de requisitos, eu posso pensar em todos eles como automatizar os próprios testes, até a própria implementação de uma maneira geral. Eu posso ter todas as definições e baseline me ajudam a ter melhores KPIs. Se eu tenho baseline, tem que ser feito assim e eu tenho testes, tem que testar isso, eu consigo fazer KPIs. Opa, o que foi implementado do que era pensado, o que não foi implementado, o que validou, o que passou, o que não passou. Isso ajuda muito, 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 muito. Na parte de teste, a segurança para de ser só um portão. O portão ali, putz, passei no dash, não passei no dash, passei no sache, não passei no sache, putz, não vou fazer deploy, não vou fazer deploy. Então, aquela chatice que é a segurança, entre aspas, que todo mundo, puta, cara, agora é a hora de rodar o teste lá em segurança, será que vai passar, será que não vai passar? Para de ser só um gate. Na verdade, todas aquelas ferramentas que a gente falou, elas vão ser seu apoio, elas vão ser um double check, um double check, porque você sabe que você pensou o seu requisito com segurança, ele foi desenvolvido da melhor forma possível e os seus testes são para garantir que não tem nada escapando ali. Isso vale, cara, isso vale ouro, ouro, de verdade. Como eu falei, acabam sendo um double check para você e, por fim, evita o bypass, evita o burlar da vez. Ah, a aplicação está atrasada, precisa me entregar, o negócio, aquela coisa toda, o que está faltando? Ah, falta só aquele teste de segurança. Ah, tira, sobe, faz o deploy, o negócio não pode parar, depois a gente vê isso. É assim que vai sempre acontecer, gente, o negócio não pode parar. Então, a gente tem que trazer a segurança o quanto antes possível para que durante todo o ciclo tenha segurança sendo pensada, implementada, testada, validada. Uma coisa é prevenção. Então, a gente está falando aqui de prevenir o máximo possível. Outra coisa é a validação, testar o máximo possível. Outra coisa é resposta a incidentes, deu merda, o que eu faço? Então, de uma maneira geral, a gente está olhando aqui para prevenção e teste, prevenção e verificação. Bom, com isso, jovens, a gente encerra, tem até um obrigado aqui em polonês, como eu falei para vocês, uma apresentação que eu fiz aqui na UASP, aqui local, para quem não sabe, está escrito aí, djenkuion, significa, thank you, significa obrigado aí em polonês. Está o meu e-mail aqui para vocês entrarem em contato, vocês já sabem o e-mail do Brasil, mas podem entrar no meu e-mail da UASP agora, como eu falei para vocês, sou membro da UASP, então podem mandar no casso.pereira.ruas.org, caso vocês precisem de dúvida, alguma coisa assim, ou chama no Instagram, LinkedIn, aquela coisa toda, tá? De material, gente, era isso que eu tinha para vocês hoje, não tem nada lá mais para apresentá-los, dúvidas, eu vi que o pessoal entrou, saiu, ficou, foi, veio, mas tem uma galera aqui ainda assistindo, uma galera não, tem duas pessoas ouvindo a live, deixa eu ver o chat aqui, se vocês responderam, o nosso chat, nossa enquete, o pessoal respondeu que não é o, não sabe o que é shift left, não sabe o que é shift left, shift left é esse ponto que eu expliquei, você colocar a segurança, né, no ciclo de desenvolvimento, né, olhando ali a esteirinha, então shift left é você tirar lá da frente e trazer o quanto antes nesse processo, tá? O quanto antes você trazer para a esquerda no seu processo, melhor, né, essa aqui é a grande, a grande, a grande sacada do shift left, tá bom? Só para deixar todo mundo no mesmo nível aí, mas tudo que eu falei na palestra aqui, tudo que eu falei no material, ficou mais claro para vocês de uma maneira geral, tá bom? Pessoal, 41 minutos, eu falei que seria 45 uma hora, acabei falando bem rápido, eu fiz essa palestra em inglês aqui, imagina, com perguntas e tal, então demorou mais ou menos uma hora, foi por isso que eu calculei esse tempo, português foi um pouquinho mais rápido, mas eu falo, acho que eu falei menos coisas também, tá? Bom, está chegando gente aqui, Miguel Martins, cheguei no final, mas iria assistir do início, conheci o canal há pouco tempo, muito bom mesmo, Miguel, obrigado, cara, obrigado, você não vai se arrepender mesmo, tem bastante coisa bacana, esse conteúdo aqui, cara, está muito legal mesmo, esse conceito que eu trouxe aqui de real shift left, está bem interessante, dá uma assistida, já vai acabar já aqui, a gente vai ficar a gravação aí, vocês conseguem assistir do começo, tá? pessoal, é isso, sextou, para mim são 6h41 da tarde, barra noite, para vocês terem ideia, pessoal que fala que na Polônia é frio, estão 32 graus aqui agora, fucking 32 graus, calor para caralho, e no Brasil está frio agora, então enfim, então aqui também tem calor, aliás, aqui é primavera ainda, não é nem verão, está chegando o verão, então, mano, imagina como vai ser a brincadeira, tá? Bom, pessoal, é isso, a gente fica por aqui, de novo, este material, essas palestras, essa palestra aqui, está nesse link aqui embaixo, linktr.ee, o linktree, barra caça o developer, lá vai ter um link assim, palestras já publicadas, procura lá na listinha, bem tranquilo, você vai cair nessa palestra, tem várias, mas você vai cair nessa palestra aqui, The Real Shift Left, tem uns slides lá, você pode baixar, obviamente, se for compartilhar, fazer alguma coisa, é só citar o meu nome lá, não vai tirar, botar teu e-mail lá, enfim, aí está tudo certo, pode usar, apresentar na empresa, enfim, ou melhor, pega os slides como referência, mas manda para esse vídeo aqui, manda o link desse vídeo aqui, a pessoa assiste lá o vídeo, as explicações, fica muito mais fácil. De novo, você que está vendo gravado, deixa perguntas aqui no comentário, eu vou respondendo, cara, ao vivo praticamente, pessoal, manda, eu estou, eu recebo uma notificação no celular, eu já corro para responder, enfim, se não responder, manda de novo que eu respondo, fica tranquilo que eu respondo. Se você estava aqui ao vivo, mas eu vi que saiu bastante gente, entrou, saiu bastante gente, então a gente fica por aqui. Beleza? Pessoal, valeu, esse foi mais um Sexta Seguro, 92, cara, bastante coisa, essa semana teve live, vamos ver o que rola semana que vem. Beleza? Valeu pessoal, abraço. e aí, e aí,